já 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 daqui a pouco podemos muito obrigado pela sua audiência aqui quem fala para vocês é do amado a.k.a. filho de camponês já já daqui a pouco começa dentro de breve vou chamar a minha amiga minha convidada minha apresentadora a transmissão tá boa milha alexander respondeu para nós que está ótimo então daqui a pouco dentro é breve a gente começa muito obrigado alexander pelo seu feedback sejam todos muito bem-vindo a nossa página nossa live nosso canal filhos de camponês channel dentro é breve vamos começar a minha amiga acho que tá no salão aí da bruna mesquita tá no salão foi fazer maquiagem como de sempre ela está atrasada daqui a pouco ela aparece aí filha como é que vai como é que vai acho que a bruna já deu o sinal que está chegando depois salindo ai oi oi lower oi 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 resolveu aparecer né apareci ah Mas era pra ir no salão mesmo? Não, não fui. Você não avisou? Não saí de casa. Não, você foi no salão. Não fui. Você não. Meu Deus. Tá falando, tá se produzindo todo aí. Pessoal, a Bruna tem mal e hábito, né? Não era pra ir no salão, mas ela foi no salão, no salão. Tá complicado. Gente, hoje é a live dos Tonteiros na Quarentena. Quem sabe é nessa live. Quem sabe? Então, Bruna, o que você preparou para a live de hoje? Olha, temos muitas novidades, muitas perguntas dos nossos convidados. Vai ser bombástico. Mais uma pergunta. Você tá solteira? Eu estou solteira. Sério? Sério? Solteira não, solta ou solteira mesmo? Solteira mesmo. Solteira solta. Não, solteira. Solteira, tá bom? Chega. Tá bom. Vamos avançar, pessoal. Bruna, qual é o nosso primeiro convidado de hoje? Vamos trazer aí o nosso primeiro convidado, a Lu Amaral. Você fala solteira. Peraí. Bom, como eu falei, eu tô solteira somente há três anos e pouquinho. A minha vida foi uma vida de relacionamentos e relacionamentos longos. Meu primeiro casamento durou 11 anos. Foi um casamento muito bem sucedido, em que eu tenho uma pessoa ainda como minha amiga, mas eu era muito jovem. Diferente do Matheus, que tá achando que agora ele tá maduro, eu fui empurrada pra maturidade muito cedo. Eu me casei com 17 pra 18 e fiquei casada até os 29. E depois disso, eu não tive muito tempo de solteira até encontrar uma outra pessoa com quem eu me relacionei por mais oito anos. E nesses oito anos, que foi essa minha última relação, eu amadureci muito, muito mesmo, em termos gerais. Principalmente em saber enfrentar a vida com uma mulher, livre, independente e independente de ter uma relação. Na nossa sociedade, agora vou falar um pouquinho mais sério, porque isso reflete muito na minha vida, mas a nossa sociedade é sempre a mulher que é muito cobrada pra casar, pra ter filho, tem que ser mãe, tem que fazer etc e tal. E eu, muito cedo, eu fui atleta e a minha carreira de atleta só não foi pra frente, porque a minha mãe faleceu, eu era muito jovem. E eu ainda tava na minha carreira de atleta e eu precisei, ao invés de continuar sendo atleta, porque não dava dinheiro, eu tive que trabalhar e tive que me suster, sozinha. Eu tinha uma irmã mais nova, então eu também já fiz um papel ali meio que de uma mãe, né? Tinha que suster alguma coisa também pra ela. E uma irmã mais velha que já era casada. Quando eu me vi casada, nossa, era aquele mundo de que, nossa, tá tudo certo, né? Pra uma menina, em que é posto isso como uma coisa normal, uma condição normal. É mulher, vai casar, vai ter filho, etc. Mas, com o tempo e depois da faculdade, eu fui percebendo que não era o meu estilo. Eu não queria aquilo, né? E só que aí também eu não queria aquela vida, quando eu acabei esse primeiro relacionamento, eu não queria aquela vida de tô com um, tô com outro, hoje, nesse final de semana eu posso sair com um, amanhã eu posso sair com outro, e tá tudo certo. Não é uma coisa que é da minha característica. e isso pode até soar muito estranho quando eu digo que, ah, eu sou uma mulher livre. Sim, eu sou uma mulher livre, mas uma mulher livre que pode escolher estar com o mesmo cara todo dia. Sem a necessidade de um papel assinado. Basta que ambos estejam dispostos pra aquela relação, se respeitem o suficiente pra abrir mão onde tem que abrir mão de certas coisas, ceder, mas conservarem um ou outro a liberdade, sabe? A liberdade pra ser, a liberdade pra estar, a liberdade pra amar, a liberdade pra se entregar, e o que as pessoas hoje querem é alguém pra elas, sabe? Tipo, eu tenho a necessidade de ter um marido pra mim, e vou agarrar isso aqui com tudo, ah, ele é meu. Não, gente, a pessoa tem a vida dela, tem a singularidade dela, isso precisa ser respeitado. Então, hoje, eu acredito em uma relação de parceria, onde a liberdade e o respeito são os eixos principais. Essa liberdade não me deixa livre pra sair hoje com o cara, amanhã com o outro. Não. Eu também não sou promíscua, vamos deixar isso bem claro. E não gosto da promiscuidade, tá? Não critico, não julgo, problema de quem gosta. Mas, pra mim, é uma coisa bem séria, é uma questão de respeito da singularidade do outro. Tendo liberdade, você acaba, através disso, obtendo confiança, sendo mais autoconfiante, sendo seguro de si mesmo. Então, hoje, eu me vejo uma mulher mais madura, com a minha autoestima, que antes já não era ruim, hoje menos ainda. Me importo pouco com a opinião dos outros. se vão falar se eu vou ser mãe ou não, eu já respondo de cara, não vou, isso é uma opção minha, uma escolha minha de vida. Se vou casar de novo, não sei, porque a gente não sabe dessas coisas. Até você ir pra real decisão, você não sabe. Você tá com a pessoa hoje e tá com o casamento marcado e na hora do altar você decide que não vai casar. Você não tá preparado, você quer continuar tendo a sua singularidade, aquele relacionamento, mas independente de ter alguma coisa dessa que é a sociedade que impõe. Então, pra mim, hoje, eu avalio esses outros critérios. Quanto o cara me respeita, quanto de discurso machista o mensplen da vida, ele tem, porque tem, a nossa sociedade ainda tem isso, inclusive mulheres que têm um discurso machista. Mulheres que aceitam, que querem isso. Eu quero ser a dona do lar, cara, e qual é o problema. Mas aceita toda a consequência disso e depois não faz disso um problema, não se torna uma vítima. Então, hoje eu tenho mais consciência disso, mais maturidade e procuro, sim, uma relação com esse respeito e com esse respeito principalmente à minha singularidade. E é difícil, né? Escorpiana, com ascendente escorpião, Mercúrio, Saturno e Júpiter também. Meu, é difícil um cara que vai suportar a liberdade de uma escorpiana. É difícil. Não, mas verdade, você se posicionou muito bem também. Eu acho que o valor, né, vem também de cada um que você espera, né? Não adianta você querer algo e você não é o espelho disso. Eu acho que é muito... Exato, exato. É isso que a gente fala, o respeito, né? Muitas vezes as pessoas acham que respeitar é ter um relacionamento aberto e não foi aceito, né? É melhor ser livre, ser solteiro e livre. Exatamente. Ou transparência também, que é sempre esse relacionamento, né? Na verdade, hoje tem vários tipos de relacionamento, né? Esse aberto, que você pode ficar com um com o outro, enfim. Mas, é a posição de cada um, né? Não entra na marca aí, dentro das minhas possibilidades, né? Eu acho que respeito é respeito, estar junto, estar junto, se não tá, não tá. E ponto final. É onde a gente fala, estou solteira, se hoje eu estou solteira, não estou com ninguém. Se eu estivesse com alguém, relacionando a menos com a gente, eu sou o tipo de mulher que assim, até se eu estiver conhecendo ou ficando com alguém, eu já me limito para essas coisas, sabe? Não sou aquele tipo de mulher que eu estou ficando com alguém, mas estou aberta para conhecer várias e também as coisas, gente, é um pouco. Mas isso é a posição de cada mulher. De cada pessoa. De cada pessoa. Então, essa é a minha posição. Edu! Jorge! Cadê o Cris? Cris, já entrou? Cris, está. Acompanhe ele aí na live. Vou chamar o Cris. Chamo o Cristiano Borges, nosso amigo, professor de educação física, professor de dança, lindíssimo. Está certo, está certo, Rafael. Muita saudade do Brasil. Estamos juntos, meu irmão. Vamos chamar o nosso convidado, o Cris Borges. Aí está o Cris. Ô, o Cristiano Borges! Chega, galera. E aí, Cris? Bruna. Toda empolgada aí com a nossa live. Só sucesso hoje. Vários babados. Olha, o Cris é um dos que tem vários babados para nos contar nessa quarentena. Conta tudo, não vai esconder nada. quem mais? Quem mais? Quem mais? Resultado após quarentena. O Leonardo, uma tomada, acabou chegando. Tem que cuidar bem dos babados aqui, porque eu já mandei o compartilhamento lá no Facebook. Já sei que tem contatinho, tem crush, tem amiga. É o que faz uma propaganda. Só estou vendo o olhinho, só. Ainda bem que eu sou apresentadora, não me façam perguntas, aí eu faço as perguntas sem perguntas. Eu não respondo nada. Cris, você concorda com isso? Não. Também não. Então, fechou. Edu, você concorda com isso? Não, é o... Edu, eu sou apresentadora também, também sou apresentadora, então ninguém me faça pergunta. Não, mas... Ah, a gente precisa saber. Você é solteiro? Não entendi. Você é solteiro? Qualquer pessoa, acabou de chegar mais um nosso convidado. Mateus, podemos chamar... Edu, podemos chamar o Mateus? Edu, responda a pergunta. Miriam, olha, responda a pergunta, Edu. Podemos chamar o Mateus? Sim, vai, chama o Mateus. Olha, agora o Mateus, cadê o Mateus, nosso modelo? Mateus chegou, gente. Mateus é o nosso modelo, solteiro, solteiro mesmo. Olha, não, está de brincadeira. Você está solteiro, Mateus? Estou solteiro. solteiro mesmo. Eita, nós. Fazer o que é a vida, não é? Ninguém quer. Vocês sabiam que existe três estados civil, solteiro, casado e divorciado, certo? Certo. Certo. Ok. Vamos começar, a Bruna. Como é que estão aí a questão das suas perguntas, para quem você vai começar a fazer as perguntas? Ué, cadê o Leonardo? Leonardo está no estúdio ainda, está preparando a música que vai cantar. Não, ele vai entrar primeiro, depois ele vai cantar, né? Ah, não vai escapar, não. Temos umas perguntinhas para o Leonardo. Olha só, o Leonardo se escondendo. Eu vou dizer, viu? É, é. O que foi que você preparou para a gente, Bruna, de perguntas? Olha, tem bastante, algumas perguntas para que vocês possam falar como está sendo a quarentena de vocês, né? Essa vida de solteiro, aonde o Edu vai estar passando para vocês, depois a gente vai ter uma brincadeira do top 3, tá? Vou fazer o sorteio de algumas perguntas e vocês vão dar, vão responder tendo três qualidades, tá bom? Aí, Léo, estava se escondendo? Você combinou com o Edu para aparecer pessoal ali cantar um musiquinho e correr? Não, normalmente é o nosso truque. É, né? Sei, viu? É. Ele estava me avisando aqui offline, não entra ainda agora, é o culpado, é? Ok, estamos no ar, estamos ao vivo aqui no seu canal de confiança, visite nosso canal do YouTube, se inscreve no nosso canal, nos fortalece, quem quiser nos apoiar, estamos em aberto para parcerias, entre em contato e tudo fica ótimo conversando. Bruna Mesquita, microfone, é sério. Gente, como assim o microfone é meu? Vamos lá, né? Nós vamos com algumas perguntas e também pedir aí para as pessoas que estão aí nos vendo, também pode estar perguntando algo para nós e estar respondendo aos poucos, tá bom? O Edu, na verdade, está com as perguntas e ele vai estar selecionando um de vocês para estar fazendo a pergunta, cada um vai estar respondendo aí em torno de umas duas, três perguntas, depois a gente vai para o desafio. Ok? Estão preparados? Os homens passam a barba, a mulher morde o dedo, está todo mundo bem preparado. Estão todos preparados ou não? Eu quero antes disso, né, que vocês possam aí se apresentar a cada um de vocês, né, o que vocês estão fazendo, quem são vocês, as pessoas conhecerem, tem muita gente que não conhece vocês, vamos lá, começar pelo Cristiano. E aí, Cris, o Cris, eu nunca vi o Cris tímido, gente. Olha, não sou eu. O Cris, o Cris, ele está tímido mesmo, eu notei isso aí. A gente conhece o Cris, e ele está tímido hoje. É que ele está com medo das minhas perguntas a ele. Ah, o Cris com medo de perguntas? Está chocado. Tenho 41 anos, solteiro, graças a Deus. Professor de educação física, dou aula em escola, e também dou aula em dança. E aí, sou carioca, moro em São Paulo, estamos aí, sobrevivendo a essa quarentena. não é, Cristiano? Vamos lá, agora, para o Léo. Léo, cantor. Se apresente, Léo. Está solteiro? Adoro fazer essa pergunta, está brincando, não sei por quê. Já começou as perguntas? Se apresente. Depois eu vou te fazer uma pergunta. Tá bom, eu sou Leonardo Matumona, nascido na República Democrática do Congo, crescido em Angola, então sou praticamente de dois países. Eu sou cantor, compositor, e moro em São Paulo já há sete anos. Então, faço a mesa, eu vou fazer aqui em São Paulo, e é isso. Muito bem, está solteiro? Bom, já falei, depende de qual ponto de vista, não casei ainda, não casei ainda, pretendo me casar, mas eu não casei, então sou solteiro, Estado Civil, no meu documento, está solteiro. Essa eu vou usar, hein? A mulher que eu vou usar. Essa eu vou usar. É da cultura africana, isso aí. Gente, vamos lá, vamos lá. Mano, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Vamos lá. Na Estado Civil, solteiro, então. Está solteiro, eu entendi. Tudo bem. Vai lá, Matheus, e você? Fala um pouco. Meu nome é Matheus, tenho 5 anos, sou modelo e atleta, futebol americano, não estou atuando até Monsters, estou solteiro, muito triste, mas é a vida. Não é a vida, Matheus, depois dessa quarentena, você não pode ficar solteiro. Não, não é nada difícil. não é nada difícil. Entendi, Matheus. Ok, Matheus, respondido. E aí, Lu, conta tudo, não esconda nada. E aí, eu que já entro logo, chegando, chegando, né? No meu documento não está escrito solteira, não, mas eu já tenho 39 anos, o meu Estado Civil é livre. Meu Estado Civil é livre, gente. Essa coisa de solteiro aí é o que instituiu a sociedade. Meu Estado Civil é livre mesmo. E eu já estou, já estou solteira, como que era a sociedade, por volta de 3 anos, 3 anos e 4 meses, talvez. Eu também sou profissional de educação física, como Cris, trabalho como personal trainer, trabalho como educadora de esportes e muitas outras coisas também. Faço um monte de outras coisas. Olha, muito bem, muito bem. Edu, manda um abraço aí para o pessoal que estão vendo, né? A gente está aí com o João Marcos. Ok, um abraço aí para Alexandre Anacete Amaral, João Marcos, assinalar a presença do Aragão Tavares, presidente da Superstaff, assim que ele gosta que eles chamem. Daiane, muito boa noite, estamos juntos. Então, pessoal, por que vocês estão solteiros? Já mandou essa de cara, né? Por que vocês estão solteiros? Vamos lá responder por que vocês estão solteiros. Ninguém se habilita? Nesse momento, por conta da quarentena, vamos logo ser sinceros. Nesse momento, solteira, por conta da quarentena, a gente está confinado e é isso. Mas, independente da quarentena, como eu já falei, o meu estado civil é livre desde esse período todo e é mais um estilo de vida mesmo. Legal. Matheus. Olha, o Aragão, né, Jovem, colocou, e aí, Lu, eu te chamo, pode deixar, né? Ah, Lu, você já deixou de ser solteira. A Lu já deixou de ser solteira, né? Não, não deixou de ser solteira. Aí o Giovanni, apareceu o homem lá. Já apareceu um candidato. Ai, ai. Mas, Bruna, a sua apresentação também ainda não foi, ainda não se apresentou, mas antes de você se apresentar... Mas assim, mas espera aí, calma aí. Calma aí, antes de você se apresentar, antes da Bruna se apresentar, o Matheus vai falar primeiro por que que tá solteiro. Ok. Ah, eu tô solteiro por... Deixa eu ver porquê. Ah, não tem um porquê. Geralmente, a gente tá aí na quarentena, difícil pra todo mundo, né? A gente não consegue sair, a gente não consegue fazer nada, então acaba que a gente fica nessa, né? Sem beijar nada. boca, sem conhecer pessoas. E... Ficamos aí. Solteiro... Complicado, né, Matheus? Solteiro, na quarentena, não poder fazer nada. É complicado. O momento que a gente mais precisa de alguém... Pô, sozinho, né? É complicado. verdade, né, Cris? Complicado, né? Fala pra nós de onde vocês estão te acompanhando, deixe nos comentários e a gente vai mandar um abraço pra você. Afinal de contas, vocês precisam nos dar audiência, então precisamos valorizar quem nos dá audiência. Pessoal, aqui estamos na plataforma, na página, Filho de Camponês Channel, Filho de Camponês Channel, o vosso canal de confiança. Também temos a nossa página no Facebook, temos a nossa página no YouTube. Vão lá, inscreve no nosso canal, dá-nos as sugestões dos temas para a gente debater aqui na sua página. Anunciando aqui que em breve, nos próximos dias, teremos lives com os estudantes apolanos, teremos lives com alguns convidados, músicos, bailarinos, teremos lives com alguns empreendedores. Então, chamo vocês a fazerem parte dessa família do Filho de Camponês Channel. Bruna, deixo tudo contigo. por enquanto mandar um abraço para o Alexandre que nos acompanha a partir de Zona Leste. Ô, Alexandre, todos nós, eu também estou na Zona Leste, eu estou na Itaquera, próximo daquele time que nunca ganhou. Bruna, vamos avançar? Bora, vamos avançar, então. Bom, está aí minha amiga, né, amiga, amiga, o pessoal ri e não fala nada, né, eu te olho em você, viu? Garota, a amiga está aqui, tá chegando fogo. Filho de Camponês, o seu canal de confiança. Reis!